E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, estou enfrentando o rio, novamente. Ah, eu sou chorido sozinho. Meu, aqui vem bastante rio, viu? E agora que eu sou de liga, vem de novo o rio. Ai, meu Deus. Tá bom, de Hadoop. Estou agarrando de novo. Eu que agarro. Opa. Deixa eu chegar perto pra você ver, tá? Rio do baralho. Vai, que agora eu estou preparada. Vem. Tá a cabeça. Magia. Vem. Segura, Magia. Tô cabeçada. Vem. Fula, não. Cabeçada. Vai, garrando o urso. Ih, não pegou. Toma aqui. Ai, eu sei lá. Olha. Tem que ficar aí. Kane te ferry, não. Calma, marinha. Fica aí. Paraca. De novo, Kane te ferry? Morre aí. Preciso ficar esperto Tá valendo meus poucos Não é brincadeira não O negócio é sério Calma Eu tô brincando Gente, que surra Tô preparada aqui Eita Não Começou ele com esse VT aqui Vem que eu solto o meu Puxa vida Pra eu morrer Eu sinto informar Que eu agora Caí de língua Mas se eu também Tá a fogo, viu Termina outro personagem Isso não vai ficar assim não Volta aqui com os meus pontos Para Senta aqui Se acerta Meninos, ouve assim Teu energia Desculpa Gente, não era pra ter chegado Eita Prelo Como que eu vou ir com tudo te pegar, tá Vai ver Ah, sou esperto Ah É que você bateu logo aí Não era É que você não afimava Agora isso Pega Vem Chega de brincadeira Roubou meus pontos Toma aqui, ó Fica tonto também Calma que eu não acabei Fica aí Eita 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 Ele tá esperto Dá o pulo Dá o shoryuto Toma What the hell Para Para Morre logo Que Itabrela Vai Toma aí Nossa Cara Eu sabia que ele ia dar isso Vai 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 Tá Vai 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 Difícil Meu Cada vez Vai Ficando Difícil Esse Negócio Acho Que Eu vou Ficar Só Jogando As Casuais Subir De Liga E Parar De Jogar As Casuais Ah Isso Ficou Complicado Vamos Gente Ficou 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 Eu preciso Fazer Alguma Jean Ficou Lotta Ficou 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 E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like e comentar E até mais Tchau